Então agora vamos fazer esse salvamento, juntamente vamos ter a ver como seria na realidade. A primeira descida vai tomar uma pedra devagar em lugar que está totalmente aberto, é uma nova maca acendida para o Segoa aonde ela desce o mapa nacional. A primeira descida vai tomar uma pedra, é 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 uma pedra. A pedra, é uma 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 pedra Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.